Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Que bom que está tudo bem? Dê um like, compartilhe o vídeo e seja sempre bem-vindo! Bom dia! Pai, os meus olhos se abrem para a luz do teu dia. Abra, Senhor, o meu coração para que esta manhã maravilhosa seja como o clarear da minha alma. Dá-me as tuas mãos, Senhor, para que eu me levante amparada por ti. Senhor, lava o meu rosto para que o Senhor purifique os meus sentidos, fazendo-me ver com teus olhos, ouvir com teus ouvidos e falar com a tua boca. Senhor, estenda esta cama, assim como estende os meus braços para te adorar, para te louvar. Pai, que ao coar o café da manhã, o Senhor possa estar repassando a minha vida na joeira da sua misericórdia. Pai amado, ao varrer a minha casa, peço-te que varre da minha vida tudo o que não pertence a ti. Vasculhe a minha alma, limpe a poeira das obras da carne, desinfete o meu corpo e meu espírito dos vermes impuros deste mundo. Pai querido, ao lavar estas roupas, lava-me também com a graça da tua misericórdia. Lava-me e enxago-me nas águas cristalinas que só tu, Pai, és capaz de reter em tua fonte. Senhor, ao preparar o alimento para minha família, peço-te que esteja preparando para mim o alimento espiritual de que tenho fome. E que este alimento seja amparado com o fogo do teu amor. Pai amado, seja o dono desta casa, seja tu, ó Pai, conforto para o meu lar. E que todos os meus alfazeres domésticos sejam feitos para a honra e glória do teu santo nome. Deus abençoe você que ouviu esta oração. E abençoe o teu lar e todos que você ama. Fica com Deus. Beijo no seu coração.